Tudo o que se pode fazer com facilidade, também deve ser feito com dedicação. Samuel Johnson Tudo o que se pode fazer com facilidade, deve também ser feito com dedicação. É um imperdente essa frase. Quando a gente faz... Como as coisas se tornam fáceis? Muitas vezes. Às vezes, você praticando aquilo que você pretende, você fazendo e repetindo, aquilo vai parecer fácil com o tempo. Isso é muito aplicado no Google. Porque quando você repete uma técnica, uma forma, uma aplicação, a repetição vai fazendo com que aquilo vai ficando mais fácil, vai ficando mais fluido. Você vai ficando mais natural para você. Só que também existe um ponto que é esquecido. Quando você acha que ficou fácil, muitas vezes vem um desleixo. Você tem confiança demais. E o excesso de confiança, ele pode ser seu pior inimigo. Porque o erro pode vir daí. Então, você dedicar-se a fazer alguma coisa, mesmo que aquela atividade seja fácil, ela vai permitir com que esse erro não exista. Porque a dedicação vai lhe dar essa... Vai lhe dar essa habilidão, vai lhe dar essa oportunidade de fazer as coisas de como elas devem ser feitas. Então, você vai ter essa habilidão, vai lhe dar 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 Obrigado.